Fazer um apartamento e as mangueiras tão de luta e as mangas de cindimento Mas as mangueiras tão de luta e as mangas de cindimento Vai no pé de luta e faz mais uma monta Um pé de mango, pé de jaco, um pé de pinha, de piton, de radinhão, daquena, pê papudinha Como é que pode um capa sem aprevergo derrubar um pé de jaca pra fazer um viado E a jaca de cindimento e a jaqueta tão de luta Vai no pé de jaca pra fazer um rolo Mas é jaca de sentimento e a jaqueira tão de lua Um pé de jaca, um pézinho de rumão Jambeiro, tamarineiro, banana, prata e maçã Como é que pode um cavaça vergonhento Derrubar um pé de jambu pra fazer um apartamento E os jambos tão de luta e os jambos de sentimento Mas o jambelo tão de luta e os jambos de sentimento Um pé de jambu, um lido, um pé de canela Sabe que coisa mais velha e um pé de maracujá É de lascar o pé de jambu, um lido, um carregado O abacateiro florado que eu não posso deletar Mas as mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Mas as mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Derrubar um pé de jambu pra fazer um abacateiro E as mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Mas as mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Derrubar um pé de jambu pra fazer um apartamento Um pé de manga, um pé de jaca, um pé de pinha De pitome, gadiola, daquela pinta putinha Como é que pode um gava sem atributo Derrubar um pé de jaca pra fazer um viado E as jaca de centímetro e as jaqueiras dão de louco Derrubar um pé de jaca pra fazer um viado Mas as jaca de centímetro e a jaqueira dão de louco Derrubar um pé de jaca pra fazer um viado Um pé de jaca, um pézinho de romã Jameiro, chamarineiro, banana pra de maçã Como é que pode um gava sem vai boiando Derrubar um pé de jango pra fazer uma porta E o jambeiro tão de luta e o jambo de centímetro Derrubar um pé de jaca pra fazer um viado Mas o jambeiro tão de luta e o jambo de centímetro Derrubar um pé de jaca pra fazer uma porta Um pé de jaca, um milho, pé de canela Essa puta coisa mais velha e um pé de maracujá É de lascar um pé de lima carregado Afastar pelo florado que eu não posso nem lembrar Mas o maior pecado que eu já vi dizer É derrubar um pé de jaca pra fazer um viado